Frei Damião rezava, Frei Damião ele flutuava, Frei Damião curava, Frei Damião era usado por Deus, Frei Damião hoje ele cura, pois essa cura ela vem de Deus, Frei Damião hoje ele cura, pois essa cura ela vem de Deus. Frei Damião rezava, Frei Damião ele flutuava, Frei Damião curava, Frei Damião era usado por Deus, Frei Damião hoje ele cura, pois essa cura ela vem de Deus, Frei Damião hoje ele cura, pois essa cura ela vem de Deus. Tchau!